A nova aliança de Lady Margaret Quem é o senhor? Alguém que veio te salvar? Pode contar com a minha ajuda, a senhora parece precisar A prisão de Suzana Ah! Madama! Onde estão as novas contas de Elisabetta? Só podem estar aqui em algum lugar E a decisão de Lídia Eu aceito ser sua noiva, meu herói OG, orgulho e paixão